Tenho uma fêmea pronta, muito folgosa, que é pronta muito fácil, pé de gala muito fácil, mas eu não consigo reproduzir. O que é que eu tenho que fazer? Por que eu não consigo reproduzir? O grande erro que é cometido é de não manter a fêmea no local dela. A fêmea tem que ter o local de moradia dela. Deve-se evitar mexer na gaiola da fêmea. E como é esse local? Que local eu devo colocar essa fêmea? Esse local deve ser um local que fique claro quando amanhecer e que escureça quando cair à noite. Se não fizer isso automaticamente, naturalmente, que você acenda as luzes, 5 e meia da manhã, e apague as luzes, 5 e meia da tarde. A gaiola da fêmea tem que estar nesse local, e seja calmo, não tenha muita perturbação, nem muito barulho, nem muita movimentação. E escolher esse local, colocar a gaiola da fêmea, e essa gaiola da fêmea irá permanecer ali. Pois na natureza, vocês percebem que as fêmeas, um casal de coleiros, faz ninho, em um determinado pé de árvore, ou de abosto. E se não mexer esse ninho, eles estão sempre reproduzindo ali. Nós sabemos disso, que nós passeamos, campeamos com os pássaros. Ali tem um casal de coleiros, naquele pé de manga, e naquela galha dali, do lado de lá, os ninhos deles são ali. E todo ano eles reproduzem ali, o mesmo ninho, o mesmo pé de árvore, a mesma galha, o mesmo lado, ali. A mesma coisa nós temos que fazer na natureza. Colocamos a gaiola da fêmea aqui, a única coisa que retiramos daqui é a bandeja. O fundo da gaiola, o fundo da gaiola, para limpar. Comedouro, de preferência externo, que não precise colocar a mão dentro da gaiola, para estressar a sua teiga. Comedouro externo, o bebedouro já é externo. Banheira, você coloca a banheira, uma vez por dia, ou duas, três vezes para a semana, ou de acordo com o seu tempo, para a necessidade. Então, gaiola da fêmea no local, calmo. O grande segredo é, colocou a gaiola da fêmea nesse prego, nesse local, não mexe a gaiola da fêmea para estar limpando a gaiola, higienizando a gaiola da fêmea. Tira só a bandeja. Faça o esforço de ter um comedouro externo, que você coloque ele para o lado de fora, sem a precisão de ter que ir na mão na gaiola. Ok? E os pássaros, os machos, bulu? Os machos vão ficar no local oposto, em outro local onde essas fêmeas estão. O macho não fica junto com a fêmea. Ah, bulu, eu posso colocar o macho junto com a fêmea? O macho pode ficar junto com a fêmea? Não, gente. Observe a natureza. Infelizmente, muitos de vocês, mais novos, não tiveram o privilégio de ver pássaros na natureza. Aí mesmo, próximo do seu bairro, da sua cidade, infelizmente hoje vocês não têm essa experiência adquirida na área externa, campeando, pois é quase que impossível hoje, muito difícil ver os pássaros que nós criamos na natureza, pois a destruição do seu habitat natural, para fazer moradias, empreendimentos, acabaram com eles. Não só a captura, mas a destruição do seu habitat natural, para fazer prédios, shopping, comércio, hospital. Isso fizeram para que vocês tivessem dificuldade hoje de ter essa experiência e perceber que o macho só fica próximo da fêmea para aprontar o ninho, para a reprodução, para o acasalamento. Eles têm esse contato só para reproduzir e o macho se afasta. E quando ele cruza a fêmea um, dois dias, você vê o macho, fica bem distante, só a fêmea fica ali. E quando você aproxima algum outro macho, algum outro passagem cantando, ela começa a dar aquele, aquele nós chamamos aqui na Bahia, de digg-digga, e começa a corruxear, avisando, estou aqui, se distancie, para poder entrar no período de postura, depois de chocagem, depois de criação de filhote. Então, o macho só tem contato com a fêmea para cruzar, o macho fica distante. O que você pode fazer para aprontar essa fêmea é colocar o macho em outra área, mas que o canto dele chegue um pouco mais próximo para a fêmea ouvir e ela vir aprontar. Realizou o cruzamento um dia, você percebeu, a fêmea aprontou hoje, cruza hoje e cruza no outro dia até meio dia. Quantos cruzamentos, Bolô? Seis cruzamentos a dez cruzamentos para pássaros que não são reprodutores, pássaros que você, que não tem experiência de cruzar. Os machos que você nunca cruzou, não sabe se ele enche ou não, se ele acópula certinho ou não, então você faz de seis a dez cruzamentos. Porque um cruzamento desse acertando, ele enche mil ovos que ela for pôr, pois uma gotícula do seme dele tem milhares de espermatozoides. Então, se essa fêmea botar cem ovos, ele vai encher os cem e mais mil que ela tenha. Então, de seis a dez vezes para pássaro não experiente. E, Marbulo, meu pássaro já é galador, já é reprodutor. Então, eu cruzo ele quantas vezes? De três a seis vezes. Para ele acertar uma vez ou duas vezes, porque tem que corrigir. Muitas vezes ele cruza ali e não pega o órgão com o órgão da fêmea. Então, pegou uma vez, duas vezes, perfeito. Uma vez que pega, está perfeito. Então, gente, o segredo é esse. A fêmea tem que ter o local dela. Bota a fêmea no local dela. Não mexe na gaiola dessa fêmea. Limpa a gaiola dessa fêmea, é só tirar na bandeja. Faça o esforço de ter o comedor externo. Marche distante. Quando a fêmea for reproduzir, for aprontar, coloca ele próximo dela, mas em outro cômodo, que ele não se veja, só escuta o canto mais próximo. Viu a fêmea aprontando e pedindo gala? Cruzou um dia. Um dia você cruza duas, três vezes, quatro vezes, seis vezes que seja. No outro dia você cruza mais três, mais quatro vezes. E distancia ele para um local mais distante. Não no local que você botou escondido, que o canto chegue mais perto, não. Mais distante do local que ele estava antes. Para quê? Para essa fêmea entrar agora no período de postura. Ela vai pôr tranquila. Pois os ovos, ela vai chocar tranquila o macho lá distante. Nasceu espilhote? Ela vai criar os espilhote, o macho lá distante. Se você aproximar o macho, vai interromper tudo. Acabou de cruzar um dia e outro dia até meio dia, deixou o macho próximo, o canto forte, ela não vai pôr, porque ela vai ficar achando que tem que cruzar. Ela vai pôr no chão, ela vai pôr o ovo no ninho e não vai chocar, porque você deixou o pássaro perto do dono comando de acasalamento e ela entende que tem que cruzar. Então, distante. Se trouxer o macho para o próximo, ela já pôr, bulu, está chocando, posso trazer o macho? Não. Se você trouxer o macho, ela vai sair do ninho para cruzar e vai abandonar os ovos. Beleza, bulu, o filhote já nasceu, bulu. Posso trazer o macho? Se você trouxer o macho, ela vai matar os filhotes, joga os filhotes fora do ninho, vai deixar de cruzar para ele morrer para aprontar novamente. Você que está fazendo isso, o erro. Então, é lá distante. Valeu? Simblui. E para alimentar a fêmea, alimentar o filhote, nós usamos farinhada. Nós usamos farinhada. Se a fêmea nascida em cativeiro, ela desalimenta farinhada e estrusada. O filhote cresce muito rápido. A chance de morrer é quase zero hoje. Então, ah, mas minha fêmea não come farinhada. Antes de reproduzir, você já vai preparando essa fêmea, fazendo com que ela acostume comer farinhada. Se ela pegar a ração estrusada também, maravilha. A chance de morrer o filhote é minúscula. Se a fêmea comeu farinhada, meu amigo, para esse filhote vir morrer, vai ser uma raridade. Então, antes de reproduzir, já pegou essa radica toda? Vá fazendo com que sua fêmea coma farinhada e coma ração estrusada. Ah, bumbu, mas a fêmea não come ração estrusada. Você vai oferecer o que ela come em abundância. Tudo o que ela come. Ah, bumbu, ela gosta muito de semente de capim. Semente de capim para alimentar filhote. Opiste, a mistura de opiste. Pepino, giló, isso tudo. Agora, uma observação. Filhote no ninho, do primeiro dia de nascimento até o 13º dia de nascimento, ou seja, do primeiro a 13 dias de vida, o filhote toma no ninho. Então, evita dar vegetal. Evite dar vegetal. Pepino, giló, milho verde, evita. Porque isso fermenta e os bichos morrem. Quando saiu do ninho, no 13º dia, no 13º dia de vida, ele sai do ninho. Saiu do ninho, você pode dar o que quiser. Alimentação no ninho, a mais perfeita é farinhada e ração estrusada e o mix de semente dela. Até aquelas sementinhas verdes, branqueadas, capim com unhão, você dá as sementes, você pode dar. Mas evite vegetal, porque os fermentos, o filhote, por não se movimentar, dá muitas gás e a fermentação, eles morrem. Agora, saiu do ninho com 13 dias, tá com pau, dá de tudo. O segredo é oferta de alimento, variação de alimento na gaiola para alimentar a fêmea. Se ela não come farinhada e ração estrusada, oferta, variação, tipos diferentes de alimento. Evite os vegetais, os filhotes no ninho. Muitos deles morrem por fermentação. Valeu? Um abraço a todos aí, espero ter ajudado. Vamos reproduzir, porque muitos de vocês mais novos já não tem o privilégio de ver pássaro na natureza. E muitos criadores, ou todos os criadores de torneio, sabem qual é a dificuldade, a dificuldade de ter um pássaro, vem bater na cabeça, bater na cabeça. Quando acerta de um pássaro, tem um pássaro bom, que ele vai pro torneio e fica entre 5 o tempo todo. Ele viu que ficou 10, 20 anos sem ter esse pássaro e não reproduz esse pássaro. Vai deixar esse pássaro morrer, fugir ou passar por necessidade financeira e vai achar outro mais 10, 20 anos? Reproduz seu pássaro, aumenta a chance de ter um igual a ele. Reproduza seu pássaro, reproduza seu pássaro. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.